Mais uma iniciativa da Fundação Dom Luís I, que não só pretende homenagear o seu patrono, o rei Dom Luís I, mas também esta capacidade de entender o mar como essa mesma riqueza que de alguma forma continua ainda adormecida até aos dias de hoje para Portugal. É uma forma de consciencializar o país para o mar, não só os jovens, mas também os pais, porque antigamente não havia uma estratégia nacional para o mar e agora há uma estratégia nacional para o mar que faz do mar um pilar absolutamente decisivo do futuro do desenvolvimento do país. Todos os que acreditam que Portugal não é nem pobre nem periférico. Quem tem este enorme património e com a sua localização, com a sua capacidade de união de povos e da sua capacidade que tem numa Europa nova, nomeadamente também através do fator energia, o mar cada vez mais vai significar não só para Portugal, mas para a Europa. Há toda uma estratégia que tem ganho um desenvolvimento acentuado nos últimos anos e que há planos para que ela possa ser continuada, permitirão que a economia do mar, que hoje se estima, possa valer entre 2,5% e 3% do PIB, possa valer 5% em 2020.